Estamos ao vivo? Muito bem, galera. Pessoal, alguém dá um feedback aí no chat, está ouvindo aí direitinho. Estão aí 100% ouvindo a minha voz. Só para a gente ver se estamos todos acaífra aqui. Beleza. Muito bem, galera. Poxa, um prazer aí, imenso, né? Ter vocês aqui para mais um Cambão Brasil 2021. Estamos aqui diretamente aqui do nosso estúdio aqui da Aspercom em São Paulo. E vocês devem ter notado esse vídeo que passou aí um pouco antes aqui da minha entrada, né? Um vídeo da edição 2019. É uma grande saudade que eu tenho aí de vocês de poder estar junto novamente, abraçar vocês aí, ter esse contato, essa baguncinha que nós fazemos todos os anos aí em outubro, né? Mas estamos em tempos difíceis, né? Tempos incertos. No ano passado, em 2020, nós não tivemos a conferência, né? Mas esse ano adaptamos esse formato. Queremos trazer uma conferência aí com um conteúdo diferenciado e também trazendo muitas programações aí especiais, né? Teremos sessões aí de Pergunte ao AKC, que eu acho que vai ser interessante, participação aí de consultores de Cambão reconhecidos aí mundialmente. Teremos também Keynotes, muitos Keynotes. Essa edição aqui nos deu a oportunidade de termos diversos Keynotes, muitos deles aí internacionais, como o da Genes, que vai acontecer daqui a pouquinho. E temos também o Kaizen Game Challenge. Isso aí é algo completamente inovador. Teremos uma competição de Cambão, a primeira competição do mundo de Cambão, acontece também no Cambão Brasil. E, pessoal, o tema da conferência esse ano, né? É resiliência para tempos incertos. E eu quero começar a explorar um pouco esse tema com uma citação do Carl Jung, o psicólogo suíço. Ele fala... Tem uma citação dele que eu gosto bastante. Inclusive, quem mandou essa citação para mim hoje foi o Alisson Vale. Alisson Vale é o nosso pioneiro de Cambão. Ele trouxe essa citação para mim e eu achei bem interessante compartilhar com vocês. Essa citação diz o seguinte, aonde está o seu medo, também está a sua tarefa. Onde está o seu medo, ali está a sua tarefa. E eu acredito que todos vocês devem ter histórias para compartilhar sobre o que aconteceu nesses últimos dois anos. E é isso que nós tentamos explorar no tema. Para você criar, possivelmente, essa resiliência para tempos incertos, possivelmente você vai ter que enfrentar os seus monstros, você vai ter que enfrentar, possivelmente, aquilo que você teme, aquilo que você, muitas vezes, não gosta. Eu acredito que, tanto aqui na Aspercom, como qualquer empresa, e muitos dos palestrantes vão compartilhar histórias assim, são histórias onde você teve que, possivelmente, adentrar a barriga do monstro para você sair de lá transformado. E isso também é um mito antigo. Vocês sabem o que o Pinóquio, o que Jesus e o que o Neo do Matrix têm em comum? Todos eles tiveram que enfrentar os medos, tiveram que adentrar dentro da barriga do monstro. O Pinóquio foi engolido, Jesus passou três dias na catacumba, enterrado. E o Neo da Matrix, ele ficou dentro do processo de libertação dele, e ele percebeu que ele estava tendo da barriga de um monstro. E todas as vezes que você está numa situação que você tem que enfrentar os seus medos e adentrar a barriga do monstro, a ideia é que você saia dali com algo valioso para a sua comunidade, algo valioso para a sociedade. Então, o tema que nós queremos explorar nesse ano é esse. E, possivelmente, o programa, eu quero agradecer aqui todo o comitê do programa, que foi formado pelo Juliano Ribeiro, pelo Marcelo Walter, eles conseguiram captar a essência do que a conferência queria transmitir. E o programa, na minha opinião, acho que está bem alinhado a esse propósito. Muito bem, pessoal, essa é a história que eu queria contar e as histórias que serão compartilhadas aqui nas próximas quatro tardes são histórias de líderes, são histórias de homens e mulheres que, como eu falei, elas adentraram o lugar dos seus medos e saíram de lá com algo valioso para a sociedade. É isso que nós queremos demonstrar para vocês. E o que é importante é que vocês tenham esse conteúdo como uma forma de criar a sua própria resiliência pessoal. Teremos desafios, a pandemia não foi o último desafio da nossa carreira, teremos outros desafios e criar possivelmente o estado mental, criar possivelmente a resiliência mental para enfrentar esses desafios, acredito eu que será o grande desafio para os líderes nas décadas que virão. Bom, pessoal, é isso que eu queria falar sobre o tema, é isso que eu queria falar sobre o que nós teremos aqui nas próximas quatro tardes. Agora, vamos falar um pouco sobre, na prática, como é que as coisas vão acontecer. Nós estamos utilizando, como vocês viram, o Zoom Events e vocês notaram que, possivelmente, vocês receberam uma enxurrada de e-mails com as salas, mas se você olhar, pessoal, no título lá do e-mail, está o dia e a sala do evento. Nós temos duas salas no evento, a sala Taishiono, essa aqui que vocês estão agora, é a sala principal, onde acontecem keynotes e também acontecem palestras. Porém, pessoal, fora dos keynotes, nós temos sessões paralelas, e nesse caso, em particular, você vai ter a sala Taishiono para assistir uma palestra ou uma sessão paralela, uma sessão simultânea, que acontece na sala Elia Rua Goldratt. Se você olhar lá no programa, pessoal, nós já atualizamos a página do programa, lá está escrito certinho quais são as palestras e as palestras vão estar em qual sala. Agora, existe um processo que vocês viram lá no link do acesso, para cada dia e para cada sala, você tem que fazer o processo de registro. Então, o processo vai acontecer assim, pessoal, você acessa o programa, o programa está em cambãobrasil.com.br barra programa, vou pedir aí para o Juliano ou para o Rodrigo mandar no chat aí, e você escolhe a palestra e aí você vai entrar com o link correspondente que você recebeu no seu e-mail. Mas, pessoal, faça isso com uma certa antecedência para você ter tempo, não perder tempo aí com o processo aí de entrar na sala. Outra coisa importante, pessoal, nós teremos também a nossa social, nós estamos experimentando aí com uma outra inovação, vocês viram no vídeo que nós passamos da conferência de 2019, uma conferência, um evento, o pessoal também é reencontrar pessoas, também é bate-papo, networking, possivelmente, um dos primeiros objetivos aí de uma conferência ajustada ao propósito. E nós tentamos trazer isso também para o Cambão Brasil, mesmo estando no formato online. Vocês notaram, pessoal, que no programa nós temos um break de 40 minutos entre as palestras de sessão simultânea, e nesse break a gente vai utilizar o Wonder, que é uma ferramenta para você encontrar a galera, bater papo, vai ter salas com temas lá, e ali vai ser como se fosse o nosso lobby do hotel, mas infelizmente eu não consigo, o pessoal dá a comida que é bem característica do Cambão Brasil, o coffee break lá na nota 10 que nós temos, dessa vez eu não vou conseguir entregar isso para vocês, porém, pelo menos o bate-papo, a conversa vai ter. Então, o que acontece, pessoal, quando terminar a segunda sessão de palestras, vamos ter a Gênese, depois nós vamos ter duas palestras simultâneas, depois disso, vamos lá para o Wonder, eu vou passar o link aí para vocês, mas o link é bem tranquilo, o Juliano e o Rodrigo vão passar no chat o link do Wonder, e quando nós terminarmos também a sessão simultânea, antes do break, a gente vai passar esse link novamente aí no chat para vocês. Então, mantenham contato, pessoal, o evento não é só palestras, eu quero conversar com vocês, eu vou estar lá no Wonder lá para bater um papo, e aí, depois da sessão do Wonder, depois do networking, nós voltamos para as sessões para assistir aí o segundo período da tarde. Muito bem, pessoal, eu quero terminar aqui esse bate-papo rápido, deixa eu ver como é que eu estou de tempo aqui, atrasei um minuto. Quero agradecer a todos os palestrantes, esse time gigantesco aí de mais de 20 palestrantes que nós temos na nossa conferência esse ano, sem eles, possivelmente, não teríamos a conferência, logicamente, e eu fiquei bem impressionado com a qualidade das submissões, então, muitas pessoas possivelmente submeteram e não entraram, vocês vão notar no programa que foi muito difícil a gente selecionar este ano. Quero agradecer, então, aí todos que participaram, quero agradecer também a equipe da organização do evento, o Rodrigo, o Rodrigo Oliveira, o Juliano Ribeiro, a Patrícia Tirelli, a Regina Helena também, todo mundo aí que colocou sangue, sol e lágrimas aí para trazer uma conferência legal para vocês e quero agradecer também, logicamente, os patrocinadores, eu sempre digo que os patrocinadores do Cambam Brasil, eles sempre são especiais. Esse ano, nós tivemos três patrocinadores que são internacionais, são empresas aí de fora, quero agradecer o pessoal do Swift Cambam, o pessoal do Swift Cambam sempre apoiando os eventos, apoiando a comunidade, a mesma coisa eu posso dizer também do Cambanais, o pessoal do Cambanais, as ferramentas Cambam mais populares do mundo, estão apoiando o nosso evento, fico muito contente com a participação deles e quero que vocês prestigiem, pessoal, os nossos patrocinadores aí, que vendem ferramentas, porque eles também têm desenvolvido o método Cambam bem promulgado. A mesma coisa eu posso dizer também da Flomática, uma empresa nova, recente, mas eu tenho conversado bastante aí com o Márcio Sete, ele também criou uma ferramenta muito interessante, ele apresentou um webinar, pessoal que está lá no canal da Supercom, achei bem interessante a parte que eu assisti do webinar dele, prestigiem lá, e eu também quero agradecer os parceiros nossos aqui do Brasil, que muitos deles são velhos de guerra, a Kigo, em primeiro lugar, ela tem apoiado bastante o Cambam Brasil, já foi patrocinadora premium no ano passado, foi a Kigo, o pessoal que pagou o Flow Happy Hour no ano passado, bebida lá e comida grátis para a galera, para o networking final do evento. Quero também agradecer a Thaler Objective, acho que essas duas eu não preciso nem sequer apresentar, são duas empresas pioneiras do Cambam aqui no Brasil e também tem ajudado muito, criado conteúdo, feito tudo para o crescimento da comunidade. E por último, a K21 e a Aspercom, acredito que são duas empresas que em termos do Cambam Brasil são empresas irmãs e estamos aí na luta, estamos aí no mercado para criar uma comunidade que seja empolgante, uma comunidade que não só consome, mas que também cria muito conteúdo e muitas ideias. E por fim, pessoal, quero agradecer acho que todos que estão aqui, todos que estão assistindo esse vídeo, porque eu tenho muito orgulho do que a comunidade Cambam no Brasil tem feito, nós chegamos muito longe. Hoje, você escuta sobre Cambam em todos os lugares, o Cambam nos ajudou a atravessar a pandemia e por fim, acho que eu quero, apesar de estar distante, dar um abraço em todos vocês e como eu falei, curtam pessoal bastante a nossa conferência que está nesse novo formato, mas está tudo sendo feito para você e caso você tenha qualquer problema, caso você tenha qualquer dificuldade, entre em contato com a gente, as informações da nossa equipe também está lá na página do acesso e, bom, vamos receber, pessoal, a Janice, a Janice Lindenridge, ela, acredito que é uma das pioneiras de Cambam no mundo e para mim é um prazer muito grande porque todas as vezes que eu ministro uma turma do KCP é inevitável que a gente comente sobre a Janice que ela tem um estudo de caso que nós apresentamos no programa KCP que é o estudo de caso da Posit Science a Janice ela já é experiente em Cambam possivelmente desde a sua origem e ela sempre tem boas histórias para compartilhar então pessoal acho que a Janice está se preparando mas eu termino por aqui nós vamos trocar de sal oi? nós trocamos de link agora trocamos de link ah pessoal outra coisa importante o Juliano alertou aqui esse aqui é o link da abertura esse aqui é o link onde eu fiz aqui essa apresentação para você ter acesso ao keynote da Janice você tem que entrar mais uma vez no e-mail e entrar no link da da palestra dela tá? tem um lobby é só entrar no lobby todas as palestras ah legal desculpa pessoal tem que entrar no lobby desculpa tem que voltar para o lobby onde você entrou nesse link e lá vai ter o acesso para o keynote da Janice vejo vocês lá pessoal e aí e aí